E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. E se você ainda não é inscrito, cara, inscreva-se, por favor, deixa seu like, ativa as notificações e vamos que lá. Vamos lá para a aula. Aula 7 e 8. Descobrindo a relação. Objetivos da aprendizagem. Representar a relação de proporcionalidade entre duas grandezas por uma relação algébrica. Resolver situações e problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas. Utilizando sentenças algébricas para expressar a relação entre elas. Leia o problema a seguir e analise os dados. Utilize a calculadora para validar os cálculos. Gustavo é proprietário de uma padaria do bairro. Ele fez a seguinte tabela para indicar o preço a ser pago na compra de salgadinhos. Quantidade de salgadinhos e o valor pago. Olha aí. Agora responda. Qual o preço de 4 salgadinhos e de 39? Vamos ver aqui. 4 salgadinhos. Está onde? 4 salgadinhos não tem aqui na tabela. Não tem na tabela. Mas o preço de 1 salgadinho é 56 centavos. 2 vai ser o dobro. Está vendo? 3 é o triplo. Então, 4 vai ser o quádruplo. 4 vezes 56 centavos. Então, a quantidade vezes o preço unitário. Aqui nós temos o preço. Vou chamar de P. O preço P vai ser 4 vezes 0,56. Que vai dar quanto? 4 vezes 6 dá 24. Vai o 2. 4 vezes 5, 20. Com mais 2, 22. 1, 2 vírgula. 1, 2 vírgula. 2 reais e 24 centavos. Para 39, ele vai pagar 39 vezes o preço de 1. Que é 56. Então, ele vai pagar aqui. 39 vezes 0,56. Tem que armar essa conta aqui. Vamos armar a conta. 39 vezes 0,56. 9 vezes 6. 54. Ficou 4. Vai o 5. 9 vezes 5, 45. Com mais 5. Dá 50. Vai o 5. 9 vezes 0,0. Com mais 5, 5. Mais. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 5, 15. Com mais 1, 16. 3 vezes 0,0. Com mais 1, 1. Soma tudo aqui. 4, 8, 11. Vai 1, 2. 1, 2. 1, 2 vírgula. 21 reais e 84 centavos. É o valor que ele vai pagar. Em 39 salgadinhos. Ele pediu para a gente usar a calculadora para verificar isso daí. Então, deixa eu pegar aqui a minha calculadora. Então, veja. O preço é 0,56. O preço de 1. Então, vezes 4. 2,24. Ok. 2,24 o valor. Beleza. Agora. Agora nós temos aqui 39 vezes 0,56. E o valor é 21,84. É possível comprar quantos salgadinhos com 28 reais e com 4,48? Ó. 4,48. A gente vai usar essa informação aqui, ó. 4,48. Aqui deu para comprar 4. Então, se aqui é o dobro disso aqui. Então, a quantidade também vai ser o dobro, tá? Então, com 4 reais e 48, dá para comprar 8 salgadinhos. Já com 28 reais, a gente precisa fazer o quê? A divisão, né? Dividido aí pelo preço unitário. Eu vou fazer aqui em cima, ó. Que é o espaço que a gente tem aqui, ó. Então, é 28. Vamos recordar como é que faz divisão com números decimais, ó. Na chave. Dividido por 0,56. Pera aí que ficou muito em cima esse negócio aqui. Tem que colocar baixo aqui, senão não dá para ver. Pronto, está aqui. Então, 28 dividido por 0,56. Temos que igualar as casas aqui, ó. Tem duas casas depois da vírgula. Vamos preencher com 0 aqui, ó. Pronto. Aí, a gente faz o quê com a vírgula? Apaga. Pronto. 2.800 dividido por 56. Quanto que dá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. 280 dividido por 56, vai dar? Vejamos. 200 por 56. Vamos ver aqui. 10 vezes daria... 560. Então, 5 vezes dá metade. Então, é 5 vezes certinho, ó. 5 vezes não sobra nada. Abaixou o zerinho aqui, ó. Então, 50 salgadinhos. Vamos ver? 5 vezes 6, 30. Vai o 5, vai o 3. 5 vezes 5, 25. Mais 3, 28. Certinho. 50 salgadinhos, tá? Então, você coloca aí, ó. Com... 28 reais. 28 reais dá para comprar 50 salgadinhos. Se dobrarmos a quantidade de salgadinhos, o preço também dobra? Sim. Se chamarmos de x, a quantidade de salgadinhos, e de p, o preço pago por eles, qual a expressão que relaciona x, p e x? Então, nós sabemos que o preço depende da quantidade de salgadinhos. Na quantidade, vezes aqui, o preço de cada um. Então, isso aqui é constante, ó. O preço é constante. 56. Então, fica assim a expressão, ó. Preço é igual a, assim, 0,56 vezes x. x é a quantidade, p é o que você vai pagar, e aqui é o preço unitário de cada salgadinho. Analise o quadro a seguir, que apresenta as distâncias percorridas por um automóvel e o consumo correspondente a cada distância. Então, 24. Consumiu 2. 48. Consumiu 4. 72. Consumiu 6. E assim por diante. Agora, responda. Qual a distância que esse automóvel pode percorrer com 1 litro de gasolina? E com 3 litros? Bom, você vê que aqui é constante, ó. 24 por 2. Dá 12. 48 por 4. Dá 12. 72 por 6. Dá 12. 96 por 8. Dá 12. 120 por 10. Dá 12. E o que é isso? É quilômetros por litro. Então, ele faz 12 quilômetros por litro. Portanto, com 1 litro de gasolina, ele vai fazer 12 quilômetros. 12 quilômetros por litro. Tá? Então, com 3 litros, ele vai fazer 3 vezes 12. Que vai ser o quê? 36 quilômetros por 3 litros, tá? Então, se você dividir aqui, ó. Sempre vai dar 12. Para percorrer uma distância de 144 quilômetros, são necessários quantos litros de gasolina? E para 36 quilômetros? Então, nós temos aqui, ó. Que a razão entre a quantidade de quilômetros e o consumo em litros de gasolina é sempre igual a 12. Portanto, o L passa dividindo, aí passa multiplicando e o 12 dividindo. Nós teremos aqui, ó. Que 12L é igual a 144. Quer dizer, 12 vezes o litro de gasolina vai dar 144. Quanto que é o L? O L vai ser 144 dividido por 12. Que vai dar quanto? 12. 12 litros. 12 litros. Isso aqui parece um R. 12 litros, hein? 12 litros. E para 36 quilômetros? Mesma coisa, ó. Você vai pegar lá. 36 dividido pela quantidade de litros. Vai dar sempre 12. Então, 36 por quanto que dá 12? Aqui não precisa nem armar a conta, né? É 3. 3 litros. Aliás, a gente já tinha feito essa conta aqui, né? Aqui, ó. 3 litros aqui embaixo. Ó. 3 litros. Aqui, ó. 36 quilômetros, 3 litros. De acordo com os dados do quadro, se dobrarmos o número de litros, a distância poderá ser percorrida também? Dobra? A distância poderá ser percorrida também? Sim. E se triplicarmos a quantidade de litros? E se triplicarmos a quantidade de litros, a distância triplica? Então, aqui, primeira resposta. Sim. E se triplicarmos a quantidade de litros? A distância. Qual é a expressão que relaciona a distância com o consumo de combustível? Vamos lá. Então, a distância, a distância dividido pelo consumo é igual a 12. Não é isso? Espera aí. O que é C? O que é C? Não entendi o que é C. C é o consumo, né? C é o consumo de gasolina. Deixa eu ver aqui. Vou voltar na tabela aqui só para ter certeza, né? Então, C é o consumo. No caso de álcool. E D é a distância. Então, a gente tem que dividir a distância pelo consumo. Tá certo? Tem que dar 12. Então, é isso mesmo, hein? Mas vem aqui, ó. A relação é essa. A distância pelo consumo dá 12. Então, você pode fazer o quê, ó? Isolar, né? Isolar aqui, ó. O C. Então, vai ficar assim. Distância igual a C vezes 12. Portanto, o consumo é dado por distância dividido por 12. Aí, eu vou ter o consumo. Por exemplo, 36 quilômetros dividido por 12 dá 3. Ou seja, gasta 3 litros de gasolina. Assim por diante. 3. Você já deve ter reparado que as estradas possuem placas onde estão escritos números que aumentam ou diminuem quando nos deslocamos nela. Elas são denominadas de marcos quilométricos e indicam a distância em relação ao marco inicial. Denominado marco zero. Nas estradas estaduais paulistas, o marco zero está localizado na Praça da Sé, na cidade de São Paulo. Assim, por exemplo, se você estiver no quilômetro 41 da Via Anchieta, significa que você está a 41 quilômetros da Praça da Sé. Um ciclista, ao partir da Praça da Sé, aciona o cronômetro e conduz sua bicicleta para a rodovia dos imigrantes com destino ao Guarujá. Durante a viagem, ele anota o tempo T e sua posição S fornecida pelos marcos quilométricos em que o mesmo se encontra. As notações obtidas constam no quadro a seguir. Então, ele partiu do marco zero, depois em meia hora, ele andou 4 quilômetros e uma hora, 8 quilômetros, uma hora e meia, 12 quilômetros, duas horas, 16 quilômetros e assim por diante. Será que existe aqui uma proporcionalidade? Vamos ver. Então, aqui é sempre meio para 4. É a mesma coisa que 1 para 8. Então, a razão tem que ser essa daqui. 1 para 8. Certo? E realmente, aqui sempre vai dar 1 para 8. Só verificar aí. Estabeleça a relação entre S e T. Então, a relação entre S e T vai ser o seguinte. Se eu dividir o tempo por S, ou melhor, vou fazer assim. S dividido por T vai dar 3. Esse dividido por esse vai dar 3? Não, vai dar 8. Se eu dividir S por T, sempre vai dar 8. Pode verificar aí. 16 por 2 dá 8. 20 por 2,5 dá 8. 24 por 3 dá 8. Então, a divisão sempre vai dar 8. Eles são diretamente proporcionais. Portanto, isolando o S, nós temos que o S é igual a 8T. E mais que isso, nós podemos concluir que 8 é a velocidade média desse ciclista. Muito interessante isso aqui. Pode ser chamado de função horária do ciclista. Se o ciclista mantivesse o tempo todo o mesmo ritmo, quanto tempo depois da sua partida ele passaria pelo marco 32 km e pelo marco 48? Então, muito fácil, né? Você tem a formulinha aqui. Então, o marco 32 km vai ser igual a 8 vezes o tempo. 8 passa dividindo, nós temos que o tempo é igual a 32 km dividido por 8. Portanto, o tempo é igual a 4 horas. E 48, 48, você vai ler. 48 é igual a 8T. Portanto, T é igual a 48 dividido por 8. Está multiplicando, passa dividindo. E nós temos que o tempo vai ser de exatamente 6 horas. Então, está aí os tempos. Com o mesmo ritmo, 4 horas e 30 minutos após sua partida, em que marco quilométrico o ciclista estaria passando? Então, de novo. Então, nós temos aqui o S é igual a 8 vezes o tempo. Ele deu tempo ali, 4,5 horas. Lembrando que 30 minutos é meia hora. Então, é 0,5. 8 vezes... Deixa eu ver aqui quanto que dá isso aqui. Então, o marco aqui, a distância que ele vai estar, vai ser o seguinte. 8 vezes 5, 40, vai o 4. 4 vezes 8, 32, com mais 4, 36. Uma vírgula. Uma casa de vírgula aqui, ó. Então, ele vai estar no quilômetro 36. E depois de 6 horas, então, vai lá, 8, que é constante na velocidade, vezes o tempo, 6 horas. Então, a distância vai ser 8 vezes 6, 48 quilômetros. Ele vai estar a 48 quilômetros. Quantos quilômetros esse ciclista anda, em média, durante uma hora? 8 quilômetros por hora, que é a velocidade média. Qual seria a posição desse ciclista 2 horas e 15 minutos após a sua partida e após 3 horas e 45 minutos? Então, aqui, ó. A jogada é o quê? Vocês têm aqui minutos. Então, precisamos descobrir qual a fração da hora que representa 15 minutos. E aí, você tem que lembrar que 1 hora equivale a 60 minutos. Portanto, 15 minutos equivalem a uma fração da hora, que eu vou chamar de X, tá? Dá pra fazer mentalmente, porque, ó. Em 60, cabe quantas vezes o 15? São 4 vezes, né? Então, isso aqui é 1 quarto. 1 quarto de hora. 1 quarto de hora é 1 dividido por 4. Isso aqui é 0,25, tá? Da mesma forma, ó, você tem aqui 3 vezes 15 minutos, né? 45 minutos é 3 vezes 15 minutos. Ou seja, 3 vezes 0,25, que é igual a... Você pode fazer assim, ó. 45 minutos equivalem a 0,75 horas. Ok? É 3 quartos de hora. Pois bem, agora, se a gente já transformou em horas, podemos fazer as contas, ó. Então, a posição do ciclista em 2 horas e 15 vai ser igual a 8, que é a velocidade constante, vezes 2 mais 0,25, dá 2,25. 8 vezes 2,25, olha, 8 vezes 5, 40, vai 4. 2 vezes 8, 16, com mais 4, 20, vai o 2. 2 vezes 8, 16, com mais 2, 18. 1, 2, 1, 2, vírgula. Então, vai dar 18 quilômetros, tá? Deixa eu passar limpo aqui, ó. 18 quilômetros em 2 horas e 25. É 2,25 horas, tá? No caso aí, é 2 horas e 15. Você convertendo. Agora, o outro tempo ali, 3 horas e 45 minutos. Então, nós temos aqui, S igual a 8 vezes 3 horas, vírgula 75. Isso aqui é 45 minutos em horas, é 0,75, tá? Tem que converter, ó, minutos pra hora. E a distância aqui vai ser 8 vezes 6, isso aqui vai dar 8 vezes 5, 40, vai o 4. 7 vezes 8, 56, vai o 5. 3 vezes 8, 24, com mais 5, 29. 1, 2, 1, 2, vírgula. Então, a distância aqui vai estar 29,6 quilômetros. Tá certo? A gente pode conferir esse cálculo aí, rapidamente aqui, na nossa calculadora. Então, ficou 8 vezes 3,75 é igual. Ixi, fiz errado da conta. Fiz errado da conta. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. 8 vezes 5, dá 40, vai o 4. 7 vezes 8, 56, mais 4, 60. Ah, tá. Olha que vacila, mano. Então, vamos cá. Dá pra ver que eu conferi a conta aqui, mano. Fiz errado de cabeça é ruim, tem que armar a conta melhor, mas dá pra fazer de novo. Vamos fazer, ó. Acompanha comigo, ó. 8 vezes 5, 40, vai o 4. Certo? Vai o 4. Não pode esquecer do 4. Vai o 4. 7 vezes 8, 56, com mais 4, 60, vai o 6. Vai o 6. 3 vezes 8, 24, com mais 6, 30. Opa, agora sim, ó. Uma, duas, vírgula, uma, duas, vírgula. Então, é 30 quilômetros. Desculpa aí, desculpa aí. Desculpa aí. Em qual instante ele estaria passando pelo marco 10 quilômetros e pelo marco 50 quilômetros? Então, vamos lá. 10 quilômetros é 8 vezes o tempo. Portanto, o tempo é igual a 10 dividido por 8. Portanto, o tempo é igual a 10 dividido por 8, vai dar 2, ó, 10 dividido por 8 dá 1, sobra 2. 2 dividido por 10 vai dar 0,2, né? Então, 1,2. Será que é isso mesmo? Vamos ver aqui, ó. 10 dividido por 8. Ah, não é isso não, hein? 10 por 8 vai dar 1, sobra 2. 0 vírgula, aqui vai dar 2, sobra 4. 4. Não dá 0,48, assim, coi, né? Aqui, acabou. 1,25 horas, tá? Ou seja, 1 hora e 15 minutos. 1 hora e 15 minutos. Lembra? 0,25 horas é 15 minutos. É um quarto de hora. Então, o tempo aqui em horas, vamos colocar em horas aqui, ó. 1 hora e 15 minutos. E 50 quilômetros, vamos ver aqui, ó. 50 quilômetros é igual a 8 vezes o tempo. O tempo é igual a 50 dividido por 8. E o tempo é igual a 50 dividido por 8, vai dar... 8 vezes 8, 64, né? 8 vezes 6, dá 48. 6 vezes 8, 48. Então, vai dar 6, alguma coisa, né? Deixa eu pôr aqui a conta, ó. 50 dividido por 8. 6 vezes 8, 48, sobra 2. 0,20 por 8, dá 2, sobra 4. 40 por 8, dá 6,25. 6,25 horas. Transformando isso aí, nós temos 6 horas e 15 minutos. Certo, bro. Saresp. Marcos é muito veloz com a sua bicicleta e consegue pedalar a 4 km por hora. A distância de sua casa até a casa de sua avó é de 16 km. A assinada é a atrativa que mostra o tempo que Marcos demora para ir de sua casa até a casa da sua avó se ele mantiver aproximadamente a mesma velocidade durante todo o trajeto. Então, aproximadamente, vamos ver, então, distância. Acabamos de ver que existe uma relação entre a distância, a velocidade e o tempo. Lembra? Então, podemos dizer aqui, ó, que a velocidade é igual a razão entre a distância percorrida, que eu chamo de S, dividido pelo tempo. Então, basta... Aqui, no caso, a gente vai usar qual? Ele quer saber o tempo, né? Então, basta a gente fazer o seguinte, ó. Colocar o tempo aqui em destaque e a velocidade dividindo aqui a distância. Então, nós temos aqui que o tempo vai ser 16 km dividido por 4 km por hora. Então, o tempo é de 4 horas. 4 horas, alternativa B. É isso. É isso nada, peraí. Tem mais aqui. Saresp Carla está calculando o custo de uma viagem de carro. Ela sabe que, para andar 120 km, seu carro consome 15 litros de combustível, cujo preço é R$2 por litro. Para uma viagem de 960 km, Carla gastará apenas com combustível. Então, veja. 120 km é 15 litros, certo? Então, vamos lá. 120 km são 15 litros. Portanto, 960 km serão X litros. 120 multiplica o X e o 15 multiplica o 960. E o 120 passa dividindo. Então, nós temos aqui, ó. Que é 15 vezes 960. Não faz a conta logo, porque dá para simplificar, ó. Você vem aqui e dá uma simplificada. Por exemplo, corta esse com esse, certo? E o que mais dá para fazer aqui, ó. Dividir. Acho que dá para dividir aqui também, ó. 8 vezes 12. 8 vezes 12, acho que dá 96, quer ver, ó. 12 vezes 8, 16, vai 1. 1 vezes 8, 8, com mais 1, 9. Então, exatamente. Então, essa conta aqui dá, exatamente, vai dar 8 vezes, tá? Então, aqui, ó. 96 dividido por 12, dá 8. Então, é 15 vezes 8. Entendeu o raciocínio? Simplifiquei aqui, ó. Então, 960 dividido por 120, vai dar 8. 8 vezes 15. Nós temos aí, então, que o X é igual a 8 vezes 15, que vai dar quanto, hein? 4 vezes 15 é 60. 8 vezes 15 é 120. Então, aqui é 120, o quê? Litros de gasolina. Mas ele quer saber quanto vai gastar. Se cada litro é 2 reais. Então, o preço, vou chamar de P aqui, ó. O preço é 2 vezes 120, que vai dar 240 reais. 240 reais, alternativa D. E aí, amigo, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal. Ativa as notificações e deixe seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan. Tá certo? Ajuda o pro. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.